No simples toque de segon, já estávamos juntos pra valer Foi então pela primeira vez que eu pude conhecer o que é o prazer Foi uma noite linda de amor, a luz de um no ar, eu e você Pois parecia que estava sonhando, nós nos amando até amanhecer E como a você eu sei que não tem, de ser o adente, tudo não tá sim E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez, quando te abrace e te beijei Foi tão gostosa aquela sensação, mexendo no coração, eu flutuei Meu coração estava acelerando, e eu caguejando, fui com fé E falei baixando o seu ouvido, que você seria minha mulher E como a você eu sei que não tem, de ser o adente, tudo não tá sim E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Amor Amor, igual a você, eu sei que não tem E pra você, eu dou nota 100 Por amor que eu tentei, a você eu entreguei Meu amor, minha paixão, te entreguei meu coração O ciúme Faz parte da paixão Mas quando ele é demais Destrói o coração Hoje eu vim aqui para poder falar, de um grande amor que só me fez chorar Um amor confuso, cheio de intrigas, uma hora de amor e outra hora briga O ciúme O ciúme que não dava pra cumprir, eu te avisei, queria me pedir Sei que o ciúme, ele faz parte da paixão Mas quando ele é demais, destrói o coração Por amor que eu tentei, a você eu entreguei Meu amor, minha paixão, te entreguei meu coração Mas você não quis perguntar E fiz o meu amor se atabar assim Se atabar assim Hoje já não temos mais um compromisso Pois nós somos apenas grandes amigos O nosso amor foi bom enquanto ele durou Mas infelizmente hoje se acabou Você continua linda e muito frio Como a flor que brota numa primavera Era bem linda a nossa paixão Como o sol que queima o sol de verão Por amor que eu tentei A você eu entreguei Meu amor, minha paixão Te entreguei meu coração Mas você não quis escutar E fiz o meu amor se atabar assim Se atabar assim Chora amor que eu tento Voltar para você Dizem por aí que tu tá no mal Que você mudou, virou outra pessoa Dizem que não tem volta é uma maior furada Passou com os pipo alto e cai na minha cara Eu digo a pena pros amigos meus Vou entregar tudo Vou entregar tudo pela mão de Deus Vai dar a sabedoria que a gente quis E quem sabe poderemos ser felizes Por amor que eu tentei Por amor que eu tentei Voltei com amor e carinho E quem sabe poderemos ser felizes E quem sabe poderemos ser felizes E quem sabe poderemos ser felizes Por amor que eu tentei Por amor que eu tentei Então acho que não tem ninguém que te ame assim Precisa, por favor volte pra mim Precisa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer, às vezes quando eu penso me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você, daqueles momentos em minha dor Que eu nunca esqueci de jamais, então volto a dizer amor E eu digo assim Precisa, por favor volte pra mim Precisa, por favor volte pra mim O pensamento é a vida, por isso eu ligo Pensando em você E o amor que eu sinto é inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida não tem sentido Está tão ruim Precisa, por favor volte pra mim Precisa, por favor volte pra mim E as vezes quando eu dou Sonho com você No seu jeito tentado Mas se você voltar pra mim Te juro precisa Te juro precisa Te darei todo o meu amor Te amarei mais que tudo Nunca deixarei de te amar Pois se a vida é um absurdo Volte pra mim Precisa, por favor volte pra mim Eu te amo também Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Que eu te amo meu amor Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Que eu te amo, meu amor Princesa, por favor volte pra mim Que eu te amo, meu amor Minha princesa, tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas noites finas eu lembrava de você E hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te vi Meu coração ia explodir Eu, teu olhar, tô com meu coração Renascendo a paixão Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Olha meu amor, como eu sofri Queria ter você e você não estava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar Pedia para Deus pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou Hoje estou, hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Olha meu amor, como eu sofri Queria ter você e você não estava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar Pedia para Deus pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Dizem o que querido, deixa eu te amar Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá Dizem o que querido, deixa eu te amar Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem quê Me dá lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda se tornou-se aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Vendo você estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Eu sou MC, mas sim, estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica guardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário O meu pensamento eu guardo o seu entrado Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procuro alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem risco Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Estou arrasado Eu sou MC mas sim estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abre a porta não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Oh... 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 Oh, 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 oh Estou aqui, meu amor, te pedindo perdão Hoje eu sofro demais, dói o meu coração Que inovou tudo que você sentia E jogou fora todas as alegrias Quantas vezes você implorou o meu amor E não tava aí, dizendo que acabou Me perdoe o tudo que eu te fiz Minha flor, quero te fazer feliz Hoje eu cresci e o tempo passou E eu percebi que tudo mudou Vou lutar, lutar pra valer E provar que ainda amo você Hoje eu cresci e o tempo passou Eu percebi que tudo mudou Vou lutar, lutar pra valer E provar que ainda amo você Quando eu vejo sua foto Mexe o meu coração Me invade a saudade E uma satisfação de saber Que um dia eu fui amado por você E hoje não está ao meu lado Eu sei que a culpa é minha Por você não está aqui Amor, sou fritão Hoje eu quero ser feliz E apagar todo o nosso passado E viver um futuro ao seu lado Hoje eu cresci e o tempo passou E eu percebi que tudo mudou Vou lutar, lutar pra valer E provar que ainda amo você Hoje eu cresci e o tempo passou E eu percebi que tudo mudou Vou lutar, lutar pra valer E provar que ainda amo você Que ainda amo você Que ainda amo você E eu percebi que tudo mudou Sonhos, amor e esperança Desejos não podem faltar Será que você já se apaixonou? Já viveu enfim um grande amor? Vida aos desejos tentados Que o tempo não pode explicar Cada ilusão O seu coração Vai viver enfim Uma louca paixão Amarei viver Hoje eu amo você Te quero amor Te quero amor Meu bem querer Tudo que joga e fora Todos os momentos de amor Aqui pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Todas as minhas canções Todas as minhas paixões Todas as minhas paixões Tarei pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Mas sim Mas sim no jardim Que eu colhi você Só pra sempre Só pra mim É tudo pra sempre É tudo pra mim Pra sempre Pra sempre Tudo que joga e fora Todos os momentos de amor Tarei pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Todas as minhas canções Todas as minhas paixões Todas as minhas paixões Tarei pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Todas as minhas paixões 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 O futuro da gente é um tempo presente Sentimento cheio de recordações Esperanças boas e também contentes Que acariciem os nossos corações A sua ausência aqui nesse momento Serenamente me faz até lembrar Que em certos momentos em nossos pensamentos Até a saudade tem o seu lugar Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Uma flor brotou com sua beleza Para amenizar toda minha tristeza É choro sereno, manso e calado Revelando um amor muito delicado Nossas lembranças foram doces momentos Que hoje brilham feliz em nossos pensamentos Sinto saudade de todo aquele carinho Mas infelizmente agora estou aqui sozinho Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Que eu te amo sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, oh 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 Te amo demais Porque você já faz parte do meu amor E desse amor E desse amor jamais vou me esquecer Por onde passo eu lembro de você Olha sua foto e você está sorrindo Esteja onde estiver Mas não sabes o que estou sentindo Sinto no peito uma grande depressão Só você é o remédio pro meu coração E se você resolver voltar pra mim Vem que eu te espero sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, oh oh Te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, oh oh Te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Porque você já faz parte do meu amor Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor www.funkneurótico.net 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 As melhores MP3 de funk estão aqui Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, não trata o seu massinho Ô Calum, Calum, a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me agavar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Bem lindinha, tchutchuca, aqui eu tô soltinho Tô carente, querendo um pouco de carinho Tô na pista, neném, não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho Minha gata sarada, deixa eu te beijar Quero sentir teu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me agavar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Tudo é festa E aí, machinho É isso aí, Bob Rum Diante de tanta guerra e de tanta violência Viemos trazer um pouco de paz e de harmonia Em forma de canção Deu-se o matinho de bambu Sou Bob Rum de Santa Cruz Sei que já passei por tantas coisas ruins Mas me superei e hoje eu sei que eu venci Pois a vida é de momento Mas temos talento E estrela vai brilhar Em qualquer lugar Já pedi ao meu bom Deus Pra me dar uma luz Pois não somos nada nessa vida Sem perdizos Agradeço aos meus fãs Por todo carinho Quando eu olho para o lado Sei que não estou sozinho Hoje eu voltei Quero cantar Foi que corre em minhas veias Seja em qualquer lugar Sou da zona oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Nessa estrada da vida Tanta coisa rolo Emoções e sentimentos A gente trocou E do palco eu sentia A sua energia Enquanto eu cantava Pra mim você soubia Os amigos que ficaram Pelo caminho As princesas que cantei Com muito carinho Eu dedico essa canção Na união acredito Dentro do meu coração Seus nomes estão escritos Hoje eu voltei Quero cantar Mas me corre em minhas veias Seja em qualquer lugar Sou da zona oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Hoje eu voltei Quero cantar Mas me corre em minhas veias Seja em qualquer lugar Sou da zona oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Eu sou o matinho de bambu Sou o Bob Rum de Santa Cruz Vou cantar Laraiá E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Eu vou cantar Laraiá E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Em cada estrada Em cada caminho Me sinto tão longe Às vezes tão sozinho Levando o meu som Pra as comunidades Levando alegria Amor e muita felicidade Agradeço a Deus Por tudo que Ele me dá Me dá alegria De cantor e de cantar Vou cantar Laraiá E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Eu vou cantar E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Seria apenas Mais um cidadão Perdido no mundo Vivendo de ilusão Mas corria atrás Não esperei pelo destino E a minha estante Hoje está cheia de discos É gratificante Você poder escutar Um funk pedindo Nunca deixe de cantar Vou cantar Laraiá E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Eu vou cantar E vou mais adiante Diz pra mim Seria de mim Se não fosse o funk Come on everybody Let's have some fun I know the party Has to be done But right now Let's get things started We've been faked Since our flames departed Eu vou cantar But right now I remember I remember Como eu não sei o funk How many of us have them Prince How many of us have them E dou mais Então eu sou o funk Eu sou o funk E pra mim, se eu ia te ouvir 1,4,2,4 Tchau, tchau E vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim Se não fosse o funk eu vou cantar E vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim Se não fosse o funk